Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com o Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga! Mais um conteúdo sobre a repercussão da vitória do Grêmio contra o Fluminense. O torcedor gremista volta a sonhar com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Rafinha cantou a jogada do gol! Conteúdo exclusivo da TV Grêmio que o Vaga traz e reproduz para você. Você vai assistir o gol por um outro ângulo aqui no canal do Vaga. E olha só, vamos esquecer essa história de cascudos contra jovens. Vou explicar para vocês que não tem isso, não tem isso. E o Bragantino pode ajudar. Bragantino e Santos hoje, as escalações, o Bragantino, se quiser, ajuda o Grêmio. Agora aqui no canal do Vaga, aqui tá boletos.com.br. Salva esse WhatsApp aqui, ó. Salva esse WhatsApp. Se você não tá precisando, com um boleto atrasado, um boleto que tá por vencer e não tem parcelamento, eu tenho certeza que você pode ajudar um amigo, você pode ajudar um familiar, você poderá ajudar um vizinho seu. Sim! Sabe como? Com a quita boletos. Com esse WhatsApp aqui, você vai chamar eles e vai dizer, eu tô apertado com o boleto aqui. Quita pra mim? Quita boletos, quita pra você. E depois você parcela em até 12 vezes, em mais de um cartão de crédito. Com a quita boletos, quitaboletos.com.br, o site tá aqui embaixo. Gente, na tela pra você, Rafinha, cantando a jogada do gol. Ajudando os companheiros ali atrás do gol, o posicionamento do Diego. Vai pra área, Diego, vai pra área. Diego, faz a área, sarará. Olha aí o gol do Grêmio. Vai pra área, Diego. Vai pra área, Diego. E aí, Garot, garot. Aplausos Era o Rafinha falando, depois abraça o Diego Souza aí, bacana esse bastidor que a TV Grêmio trouxe pra gente. Olhem o gol, gente, olhem o gol, o cruzamento é de um jovem, o gol é de um cascudo, o cascudo tá ali abraçando os jogadores mais jovens no banco de reservas. Essa história tá chata de cascudo contra jovens e muitas vezes é alimentada pelos próprios torcedores do Grêmio, que, né, é claro, isso é normal, que querem que os jovens jogam, que os jovens façam a diferença. Gente, é preciso ter uma mescla nesse momento, é preciso ter a juventude, a força, a intensidade dos jovens, mas é preciso ter o Diego Souza lá dentro da grande área pra fazer o gol. Eu tenho dito aqui, cara, o Diego Souza é o cara que tem feito os gols do Grêmio, e aí querem tirar o Diego Souza? Não, bota o Diego Souza, bota o Elias, como o Elias esteve em campo ontem ao lado do Diego Souza e quase fez gol. Teve mais de uma oportunidade pra guardar, não guardou, saiu, foi substituído, acho que não precisava ter tirado ele, mas é a mescla, é os jovens e os cascudos. É os menino, é os guri e os véio, eles que vão ajudar a tirar o Grêmio dessa situação. E ainda dá vaguinha, e ainda dá vaguinha, olha, cinco vitórias pra ficar tranquilo, tá? Eu até falei ontem quatro vitórias, dois empates, cinco vitórias pra ficar tranquilo, tá? O jogo contra o América Mineiro no final de semana é jogo encardido, tem a questão Wagner Mancini, que saiu e abandonou o América Mineiro pra treinar o Grêmio, a torcida vai pegar no pé dele, o ambiente vai estar extremamente agitado, ambiente tenso lá em Belo Horizonte, mas o Grêmio tem totais condições de chegar lá e ganhar o jogo, tá? Não foi uma grande partida contra o Fluminense, não foi, o Grêmio não jogou bem, tava passando por um momento de dificuldade, mas aí, que eu falei também, contra o Atlético Mineiro jogou bem, contra o Palmeiras jogou bem, perdeu. Contra o Fluminense tava jogando mal, o VAR que tinha prejudicado, entre aspas, ajudou, entre aspas, né? Marcando correto. Então a coisa parece que tá virando e o torcedor grêmista respira, respira. Não é impossível, não é, é uma tarefa muito difícil, não é impossível e dá. Ainda mais se o Bragantino ajudar, começando por essa quarta-feira. O Bragantino e Santos, olha só, o Bragantino tem problemas pra esse jogo. O Léo Ortiz, ex-zagueiro do Internacional, convocado recentemente para a seleção brasileira, tá fora. O Hurtado tá na seleção colombiana. O Luan Cândido tem uma fratura na face. Aí Lucas Evangelista em transição. Praxedes também em transição, tá, se recuperando de lesão. E o Raul, que era um volante que se recupera de cirurgia no joelho direito. Esse jogador, inclusive, interessou ao Grêmio, tá? Cleiton, que é bom goleiro, mas falhou no último jogo. Aderlan, Fabrício, Bruno, Natan e Edmar. Jadson, Eric Ramírez e Arthur. E essa aí é a esperança. Elinho é muito bom jogador. Coelho e Ítalo, tá? É uma gurizada que faz uma correria, faz uma transição muito rápida. Olha o Santos, o Grêmio tem que secar o Santos. João Paulo, esse goleiro é muito bom. Teve no radar do Grêmio também. Danilo Bosa, Robson Reis e Kaique. Marcos Guilherme, Vinícius Anoncelo, Felipe, Jonathan e Gabriel Pirani. Marinho, Lucas Braga e Diego Tardelli, tá? O Madson tá suspenso. O Madson tá fora desse jogo. O Madson que foi fator determinante nos últimos jogos do Santos. Ainda dá, ainda dá. Não é impossível, não é impossível. Eu nem tô fazendo análise, avaliação de desempenho mais. Isso aí não interessa mais. Interessa entrar em campo, lutar até o fim e ganhar. E contar, claro, com a colaboração de resultados paralelos como esse. Que pode deixar o Santos aí mais perto do Grêmio, tá? Mais perto não, vai deixar, né? Já tá seis pontos. O Santos precisa fazer esse jogo. Não pode dar mais uma escapada. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.